Aos 90 minutos em Munique, pode ser um grande problema, porque eles não conseguiram pará-lo. É que teve ali o pezinho a mais de impedimento, etc. E o Messi, não sei se o Neymar volta a tempo, e os jogadores como o Messi, você não sabe que dia que ele vai estar ligadão. Se ele estiver ligadão, é um grande problema. E o Bayern, o Bayern teve nos últimos 10 anos, mas uns 3, 4 times muito melhores que esse. O Neymar, em plena forma, tinha o Lã, tinha a Chivar Stagg, quer dizer, eu acho esse time do Bayern comum para o Bayern, para a história do Bayern. Estre, você volta em seguida, sempre uma honra, hein? Um abraço. Aí está Cláudio Zaidan com o Manuel Zaidan, e nós fechamos aqui o Domingo Esportivo Bandeirantes, das 9h às 3h da tarde. Obrigado, Rafael Palmeira, Roberto Dias, Caimio Martins, e ao meu escudeiro, Gustavo Soler, nesse programa que foi realmente muito bom. Foi uma honra ver o seu olhar. Uma honra estar ao seu lado, Prédio, e para a gente fechar, Andrei Santos já está chegando no Brasil. Acabou de embarcar em Londres, rumo ao Brasil, para assinar o seu contrato com o Palmeiras. Então, tudo certo entre Palmeiras, Chelsea e Andrei. Bom reforço, sem dúvida, para o Palmeiras. Termina aqui o Domingo Esportivo Bandeirantes. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço, eu volto em Coríntios e Mirastol. Até mais. Domingo Esportivo Bandeirantes foi um oferecimento de Romac. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. E Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping cada vez melhor para você. Futebol! Seja noite ou seja dia, Passa chuva ou passa sol, A minha maior alegria É curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, Eu entro com meu time no gravado. Estou ligado a cada lance, a cada instante. Estou na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, Passa chuva ou passa sol, Estou na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. La, 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 la A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Chega mais com tranquilidade e conforto. Baltec Antigoteira na sua laje, telhada ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. Telha Norte. A solução completa do início ao fim da sua obra. Aproveite. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br barra bandeirantes. Tenda atacado, tá na sua vida. Tá no Tenda. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. E Estrela Bet. Você ainda não conhece o jogo da Estrela Bet que tá bombando? Jogue agora mesmo o Estelar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.